Gente, mais um veículo Corsa, isso mesmo, mais um veículo modelo Corsa, foi furtado nessa madrugada, mas isso aí não é Corsa, nem aqui nem na China, gente, eu não sei quem que falou que esse carro é Corsa, pelo amor de Deus, vocês estão achando que eu sou bobo agora, eu não sou a pessoa mais inteligente do planeta, o pessoal está passando mal, eu queria tanto ter uma câmera no estúdio, no estúdio para mostrar para o pessoal, é porque eles gostam de fazer isso comigo, esse carro não é Corsa, não, não é Lada também não, Corsa, não, porque se o policial colocou no boletim de corrente que esse carro é Corsa, ele também vai ter que fazer um curso aí de modelo de carro, que carro que é esse mesmo, Juliano? Astra, é o modelo antigo do Astra, esse é um Astra antigo, e é o Astra Rabicó, né Juliano? É o famoso Astra Rabicó, eu me recuso a falar Corsa, eu falei, eu peço perdão aos amantes, porque o brasileiro, você sabe, o brasileiro ele é apaixonado por carro, o brasileiro ele ama carro, e esse carro aí pode ser que ele até seja Corsa no Japão, na China, mas aqui no Brasil ele é considerado como um Astra, um Astra foi furtado na madrugada dessa terça-feira, na rua Paraná, aqui no centro da cidade, estou falando, de acordo com o dono do veículo, é o carro Astra branco, agora sim, placas GRK 6671, foi estacionado próximo ao Sesc, até o momento o carro não foi localizado, acho que localizado, porque estão procurando Corsa e é um Astra, pode ser isso, né Juliano? Estão em busca do Corsa, mas é um Astra que foi levado, boa sorte aí, viu? O pessoal que se diverte, né? O pessoal que se diverte.